O jogo Moçambique-Camarões da quarta jornada da etapa de apuramento ao canto 2022 vai ter lugar no Série Nacional do Zimpeto após aprovação provisória do recinto por parte da CAF. A questão dos contratos dos jogadores após o encerramento da época futebolística continua a ser uma grande preocupação dos clubes que viram a FMF encerrar abrutamente a época de 2020, marcando o início da temporada seguinte para 1 de novembro próximo. Nove piscinas da cidade de Maputo estão autorizadas a reabrir para treinos de atletas federados e não para o público em geral, sendo que os clubes de natação estão proibidos de realizar atividades das escolas de natação e natação recreativa, entre outras. O governo angolano garantiu o financiamento de 2,5 milhões de euros para o Girabola, campeonato de Angola de futebol que ainda não tem data de arranque devido à pandemia da Covid-19. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti